A safra de grãos prevista para 2022-2023 deverá ser 15% maior do que a anterior. Tudo indica que o Brasil deverá colher mais de 312 milhões de toneladas de grãos na próxima safra, quase 41 milhões a mais do que a colheita do ciclo anterior. De acordo com o último levantamento do ano, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a estimativa da área total plantada no país será de 77 milhões de hectares. Isso representa um aumento de 3,3% ou 2,49 mil hectares a mais sobre a área da safra 21-22, mantendo aí uma tendência de crescimento que é observada já há alguns anos. Segundo a Conab, a safra apresentou um leve atraso por causa de fatores climáticos. Ainda assim, a produção estimada para 2022 e 2023 continua recorde. Recorde puxado em parte pela soja. A previsão é de uma colheita de 153 milhões de toneladas, um aumento de 22%. A expectativa é de resultado positivo também para o milho, com 11% a mais. Cada anúncio de safra aumenta a segurança de que nós vamos ultrapassar os 300 milhões de toneladas. Então a gente tem uma situação que é cada vez mais consolidada. Mas a gente só vai ter certeza disso a partir do momento de junho, julho, quando a gente inicia a colheita da segunda safra de milho. Já o IBGE projetou a safra recorde de grãos, cereais e leguminosas. Mais de 293 milhões de toneladas para 2023. A previsão é quase 2% a mais do que a expectativa anterior.